Olá, como estáis? Me alegro estar aqui outra vez com vosotros e hoje tenho uma grande amiga para apresentar para vosotros, muito guapa, que também vamos a hablar sobre carnaval. Ela foi passista no Brasil em uma das escolas de samba de São Paulo. Vamos também falar um pouco hoje das escolas de São Paulo. Minha amiga Beatriz. Olá, como está? Um prazer terla aqui. Olha para a câmera e diz olá para os nossos telespectadores. É um prazer terla aqui e me conta a experiência esta que tu has tenido em Brasil, em uma escola de samba de São Paulo. Qual foi a tua experiência, tua sensação desfilando paraíso? Bom, eu participei da escola de samba Vai Vai, que fica na 14 Bis, ali no centro de São Paulo. E uma coisa que eu gosto muito é sempre fui de bailar, dançar. E isso, para mim, é vida. Eu vim de uma cidade pequena da Bahia, uma cidade muito pequena que se chama Caraíbas. E minha madre sempre põe a gente na capoeira, essas coisas de dançar e me encanta. Ah, que interessante. pois, mira, tu de tua terra também aqui é especialista em frevo, samba, o que é? Não, é... Bahia. Bahia, Bahia. Bahia é carnaval. Sim, carnaval também. Porque é interior da... Capoeira. Capoeira, sim. Porque não está central, tua cidade está mais lejana. No sul da Bahia. No sul da Bahia. Então, tremenda. Sim, perfeito. Porque eu gosto muito de dançar. Eu sempre gostei de dançar e, para mim, foi ótimo. Foi uma experiência muito boa. Muito bonito, é verdade? Exato, sim. E quando tu saiu, em que ano has sido? 2018. 2018. E tem uma homenagem de uma escola para... Alberto Gil. Ah, que bem. Pois, as experiências de estar saindo num programa, quer dizer, programa, não, num espetáculo deste tremendo que é carnaval, como há sentido? Bom, a gente fica nervosa. No começo, como todos, fazemos muita ginásio, fazemos muita dieta. E foi... Perfeito. Para mim, foi uma sensação incrível. E assim do que? Tu saiu como passista? Sim. Passista é um destaque na escola? Não, acima do carro. Ah, arriba. Aí vai muitos. Passista é um destaque na escola. Ah, olha que interessante. Para vocês que não compreendem bem, sair em cima do carro, não? Que vai em cima do tudo, como um destaque seria. Pois é muito bonito, me encanta. Eu nunca saí assim, mas já saí nas escolas, que também em São Paulo, me encanta desfilar. Mas assim é mais... Acho que é mais empoderada, não? É mais divertido. Pois que bem, me alegro. E agora tem um projeto de envolver o Brasil para sair em outra escola de samba? Sim, futuramente. Agora, de momento, vou estar aqui, em Marbelia. Em Marbelia, por enquanto. Sim. E te gusta viver aqui? Ai, me encanta Marbelia. Assim, eu acrima as pessoas, são muito receptivas, são pessoas muito alegres mesmo, que eu gostam. E há pouco que está vivendo, não? Sim, faz dois anos que estou vivendo aqui, e me encanta. Sim, Marbelia é tremenda. A mim também me encanta. Marbelia te atrapa. Ou tu te quedas ou tu vas. Mas Marbelia normalmente te atrapa, né? Te abraça. A mim me encanta também. Pois, muitas gracias, Beatriz, por vir ao programa, por estar aqui, falando um pouco dessa tua experiência, que é, né? O Carnaval do Brasil. Pois, aqui está o programa Brasil Connection. Quando tu queres venir, participar, falar dos seus projetos, o que seja, estamos aqui para aportar para ti um espaço, quando quiser. Ok, muito obrigada. Obrigada a ti, graças a mim, querida. Beijo, já volvemos com mais coisas do Brasil Carnaval 2022. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto